Olá! Quem tem uma vida que vale a pena ser vivida se apega muito menos a selfies. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que a selfie tem a ver com autoestima, o que significa ter uma vida que vale a pena ser vivida, porque é o tema de hoje que a autoestima não é postar selfie. Autoestima é você tomar decisões que são boas para você, mesmo que difíceis. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, estou aqui para falar questões da psicologia, de comportamento, das emoções, dos nossos sentimentos, enfim, de situações às quais a gente às vezes precisa melhorar um pouquinho, precisa dar uma lapidada. E se for o caso de você pensar no psicólogo para te ajudar nessa jornada, eu apresento o meu site. Eu mesmo não atendo, mas eu tenho um site aqui, está o link, tem uma equipe bacana, ou aqui pelo WhatsApp, as informações, seja bem-vindo. Então vamos lá, o que é isso? A autoestima, por mais que as pessoas imaginem que a autoestima é o se gostar, é o se achar que está bem, que está por cima da carne seca, que está fazendo tudo de legal, eu acho que a autoestima não é provar para o mundo que a gente está feliz, que a gente é bonito, que a gente vai em lugares bacanas, que a gente tem um monte de amigo, que tem pessoas que amam a gente. Eu tenho a sensação de que quanto mais a pessoa está querendo mostrar para os outros que ela tem essa vida super legal, super admirável, invejável até, ela está tentando convencer o outro de uma coisa que ela não está convencida. E se ela convencer o outro, o outro pode ajudar ela a se convencer de que a vida dela é legal sim. Então ela está precisando da outra pessoa para saber de si mesma, para ter uma referência própria. Você veja que coisa, né? E isso é autoestima? Na verdade, não, né? A autoestima, para mim, no fim, se resume muito bem a essa percepção da pessoa que tem uma vida que vale a pena ser vivida. Sim, tem pouco, pouco a ver com se achar bonito, se achar interessante, mas por que cada vez mais a gente vê as pessoas anunciando cirurgia plástica, maquiagem para você ter autoestima, vai fazer academia para você melhorar a sua autoestima, né? Por que eles fazem toda essa associação da apresentação, né? Da aparência da pessoa com autoestima? Eu acho que é justamente porque as pessoas confundem o bonito com o bom e o feio com o ruim, né? Se é bonito, é legal, é bacana, tudo acontece na vida da pessoa. E aí as pessoas saem perseguindo um padrão de beleza para ser aceita pelas outras pessoas, para ser benquista, para receber convite, para ter uma vida social. E aí eles estão tentando ter uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida com pessoas, uma vida com movimento, uma vida interessante. Mas, e essa enorme quantidade de pessoas por aí que são lindas, mas são infelizes? Não estão contente, não estão de bem com elas mesmas, não estão com essa sensação de que a vida dela vale a pena ser vivida. Aí tem as pessoas de fora falando, mas você é linda, que isso? Como é que você pode estar triste? Porque não tem nada a ver, né? E essas pessoas que não são consideradas bonitas, não têm essa beleza convencional, e são felizes e estão bem com elas mesmas. Por que elas estão aí insistindo em contradizer essa ideia do senso comum de que basta ser lindo para ser feliz? Porque não basta, né? É claro que eu acho que existem algumas facilidades para as pessoas bonitas, justamente por conta dessa crença, né? De senso comum, de que o bonito ele é melhor, ele é mais bacana, ele é mais simpático, ele é mais agradável, ele é mais inteligente, ele é mais blá, blá, blá. E aí algumas portas podem ser abertas com mais facilidade para as pessoas bonitas, só que essa porta vai até a página 2, né? Até a segunda palavra que a pessoa mencionar ali numa conversa, porque a partir daí ela tem que ser ela. A partir daí, sabe que beleza a gente acostuma, feiura a gente acostuma, a gente começa a considerar uma pessoa normal, como ela é, enfim. E a partir daí ela tem que se garantir na personalidade dela mesmo, no caráter dela, tem que mostrar quem ela é, você sabe disso. E numa vez, um tempo atrás, já bastava, uma entrevista numa revista, uma revista me procurou fazer uma entrevista para falar sobre selfies, né? Por que que tinha explodido na época, porque estava começando a explodir essa história de mídia social com selfie para todo lado, esse gosto, essa necessidade, essa vontade de tirar selfie o tempo todo? E aí eu respondi que esse gosto por se ver, né? Pela identificar ali, se identificar numa alta imagem, existe há muito tempo, né? A gente sabe que espelho é irresistível, onde a pessoa passa tem um espelho, é irresistível, dá uma olhadinha ali, olha o que está acontecendo aí, qual é o meu visual, como as pessoas estão me vendo? Isso é um, eu acho que é o grande conceito que tem atrás do espelho, como é que estão me vendo? Quando as pessoas olham para mim, o que que elas, é isso aqui, o espelho está me mostrando o que que elas estão me vendo. Uma outra situação, álbum de fotografia, de casamento do amigo. Você pode reparar, se deixar a pessoa relaxada ali, aqueles álbuns antigos que existiam, acho que ainda existe, o pessoal ainda está imprimindo, pelo menos o álbum de casamento ainda está imprimindo. Chama os amigos, ou o amigo está em casa, ó, ela está aqui, meu álbum de casamento, você não quer ver? Aí a pessoa vai rapidinho, todas as fotos. Aí ela para na foto onde ela está, né? Se ela foi convidada para o casamento, ela estava lá. Ela faz assim, opa, olha eu aqui, aqui estou eu, olha a minha roupa, olha eu engordei, eu me emagreci, olha não sei o que. O gosto por se olhar, e por se entender ali, de como é que ela estava naquela situação, como é que ela está sendo vista naquela situação, é muito forte, né? É uma tentativa de se reconhecer. E aí quando começou a popularizar as câmeras, os celulares, com a câmera frontal, que a pessoa podia se fotografar, aí você não precisava mais esperar por ninguém, né? Aí era só esticar o braço e tirar a selfie, e lá está você em um monte de foto, e você se olhando, e querendo se mostrar bonito, e aí rede social para você se mostrar, para todo mundo, se colocar, se mostrar nesse sentido, se colocar, ser visto, e aí fica irresistível, né? Colocar um filtrozinho, colocar um efeito, colocar uma coisa, nossa, mas eu fiquei mais bacana com esse filtro. E o que acontece muito, eu vejo pessoas já com vergonha de se apresentarem, né, pessoalmente, por conta de tanto que foi vista, com filtro nas fotos. Ela fala assim, mas como é que vão me ver agora? Que eu não sou nada daquilo, que aquilo está tudo ali, né, redesenhado por cima. E ela fica com essa autoestima, do que pensam que eu sou, e não que eu sou de verdade. Aí eu não quero me mostrar, não quero que vejam quem eu sou de verdade, nem intimamente, nem a aparência, nem a apresentação da pessoa. E aí aquela tendência também, aquela sensação irresistível de você, sensação não, aquela necessidade irresistível, de você tirar a selfie com o sorriso, o sorriso que só existiu naquele segundo, enquanto estava tirando a selfie, antes e depois foi um dia de cara amarrada o tempo todo, aquela necessidade de ir num lugar bacana, só para ficar lá também um minuto, para fotografar e ir embora, e passar a sensação para o mundo, de que você frequenta lugares muito legais, que você tem uma vida muito interessante, que você tem uma vida com muitos sorrisos, né, junto uma turma, tira a foto, que aí fora nunca mais você vê aquela turma, mas você passa a sensação de que você é super sociável, essa necessidade de mostrar para o mundo uma coisa que você não é, não é autoestima, é um caminho, é uma tentativa, a pessoa está indo por um caminho, mas é um caminho que não vai chegar a lugar nenhum, ela vai estar se fantasiando, está enganando a ela mesma, e o que é autoestima de verdade? A gente identifica a pessoa com autoestima de verdade quando ela consegue escolher as coisas que são boas para ela, independente dessa coisa não ser bem vista para os outros, ela está fazendo para ela e por ela, é uma pessoa que escolhe se retirar de um lugar onde não está legal para ela, não está se sentindo bem, então ela nem fica, ela não vai nem para fotografar o lugar, ou se retirar de pessoas que também não estão fazendo bem, e se perceber que aquela pessoa não vai fazer falta nenhuma, a pessoa com autoestima, ela pede desculpa, e não fica com vergonha, e não se sente diminuída, e não fica pensando no que vão pensar de mim, porque eu pedi desculpa, eu me rebaixei, não, se ela percebeu que é isso que ela tem que fazer, a pessoa com autoestima faz, ela pede desculpa, ela também não liga se alguém está olhando torto para ela, porque ela teve que se colocar com mais firmeza numa situação, se ela precisou de levantar a voz, ah, mas vão pensar mal de mim, então, mas eu estou fazendo uma coisa que é boa para mim, isso é autoestima, é a pessoa se autorreferenciar, é a pessoa saber que o que ela está fazendo é legal para ela, mesmo que ninguém mais esteja aprovando, você vê a diferença? Self, autoestima, parece que é a mesma coisa, mas é quase que o oposto, e se você está com dificuldade de se entender nessa situação toda, e ver que sozinha não está conseguindo, pensa no psicólogo, quem sabe te ajuda nessa jornada, obrigada por me ouvir.